Oi! Olha eu e a Tita aqui, ó. Nós já estamos chegando na cachoeira. Nós já estamos chegando na cachoeira. Olha só. Quase, quase. Mais um pouquinho já chegando na cachoeira. Olha lá. Olha o rio lá embaixo. Olha o rio. Cachoeira. Nós já estamos andando quantos quilômetros? Ah, eu acho que nem dois, mas é que parece que é muito longe, mas não é. Não é, né? Só que é meio íngreme. É, mas assim, há muita planta nativa, né? Nossa, só tem planta nativa aqui. É só planta nativa que tem aqui. E assim, ó, o cheiro do mato, gente. Prefetação rasteira, preservada, coisa mais linda e educada. Tudo preservado, tudo muito... Ó, limpa as estradinhas aqui, então, são limpinhas pra pro pessoal fazer trilha. Tudo muito conservado. E como eu tava falando, esse cheirinho de mato que tem, acho que... Ô, Amanda, tinha uma pinguela pra poder respirar, né? A maravilha que é estar num lugar desse que faz bem pra poder respirar esse ar. Olha a borboleta ali que grande. Gostoso. Olha lá a borboleta na árvore. Cadê a cachoeira? Calma, Maribel, que a cachoeira já vai aparecer. Pode ir na ponte. Olha só, Amanda, olha ali, ó. Que ponte! A ponte, lembra? Olha só. Uma ponte aqui, ó. Olha só, gente. A cabeça do outro lado é enxugada. Que linda. Olha a água. O riozinho que tem aqui. Sim, a primeira vez que eu vi, tinha. Ó, cachoeira. Cachoeira Peraldo Grópede. Peraldo Grópede, Atalanta. Quanto é quarenta e um metros? Quarenta e um metros tem a cachoeira, tá? Olha que coisa mais linda essas pedras, ó. Olha as pedras aqui atrás da gente, ó. Eu vim com as crianças daquela vez, não deu tempo da gente olhar, porque tu tinha que cuidar das crianças, né? Aham. Mas olha aqui, gente. Olha que linda a natureza. Ah, pra ir lá na ponte. Olha a cachoeira. Nós temos que ir por aqui pra ir na ponte. Olha a cachoeira lá atrás. Temos que passar por aqui. Por aqui, ó. Vamos passar por aqui pra ver a cachoeira. Agora aqui é pedra, tem que cuidar pra não escorregar. Cuida aqui, tem pedra que escorrega aqui. Mas é só pra madrugada que não escorrega. O chão é pedra, areia. Pedra, areia, né? Exato. Ui! Misericórdia! Córdias! Obrigada, meu Deus! Que lindo! Uhul! Olha que coisa mais linda! Ui! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Que lindo! Gente, olha que coisa maravilhosa! Obrigada, meu Deus! Obrigada por essa maravilha! Gente, olha a cachoeira! Olha lá! É muito lindo! Que coisa mais linda, gente! Obrigada! Beijo! Tchau, tchau!